A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola rolando para 90 minutos de futebol A arrancada é boa e é perigosa Defendeu o goleiro, ficou com ela Bola roubada na lateral Lance perigoso Chega na dividida Roubou a bola na hora exata Ótima chegada, tomou a bola Vai levando a bola para o ataque Vai levando a bola, arriscou É escanteio, bandeirinha não teve dúvida nenhuma E goleiro ali meu amigo E o jogo seguiu Acertou o arco, ele levou vantagem Ele tem muito espaço para avançar Só não pode se precipitar Teve desvio na bola antes de sair Vem o chute E essa foi para fora Passou rascando a trave Bola muito perigosa Quem for mais forte vai levando Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Ele fica com a bola na linha lateral Desarme feito Desarme feito Um Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Bola na mão do goleiro Valeu o esforço para fazer o corte Tem espaço para o cruzamento O companheiro já apareceu ali no meio para ajudar Bateu Ficou na frente da bola Que herói Aloísio A jogada vai pintando por aqui A jogada vai pintando por aqui Mandou para o gol Boa jogada ali atrás O juiz afeta e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado Tudo igual no final do primeiro tempo Tiago, os dois times tiveram oportunidades para ficar na frente do placar Mas nenhum deles aproveitou Tudo pronto Começa a segunda etapa Vai levando a bola O lance é perigoso A arrancada é boa e é perigosa Ganhou de medida Saiu a bola para a escandeio O time está pressionando mas o empate continua É pa intervalo Comele É É É É A CIDADE NO BRASIL A arrancada é boa e é perigosa. Que chance de gol! Ele se esticou todinho, mas mandou pra fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo. O placar empatado por enquanto. Cruzou no capricho. Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Vai pro gol! Aloysio. Não tem onde ele vai com a bola, hein? Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. O gol do esamento é bom. Bola na medida é só fazer. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Os dois treinadores estão fazendo alterações. A partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Aloysio. Sabe o que eu tô achando? Que o time não tá sabendo lidar com a pressão. Essa finalização, por exemplo, passou muito longe. Tá difícil manter a posse de bola. Ganha a medida. O árbitro encerra o segundo tempo, empate no placar. Aplausos